O ano era 2005, e mal sabíamos onde estávamos nos metendo quando resolvemos entrar de vez nesse jogo. De lá pra cá se passaram 18 anos e muita coisa aconteceu. Segundo esses, que se tornam nossos maiores inimigos, e nos arrepiam quando estamos diante de uma montagem e tudo parece desabar. A decisão precisa ser rápida, a solução imediata e precisa acontecer dentro de um tempo hábil. Falar que diante dos desafios e dificuldades não dá vontade de largar tudo é mentira. Mas quando chega ao fim e nos deparamos com tudo aquilo em pé, temos a certeza de que era isso que deveríamos ter feito. Tudo isso com um time que não coleciona diplomas ou prêmios, mas sim uma habilidade jamais vista em tornar o impossível em possível. Isso mesmo, com causa. Cada batida de martelo, cada solda pingada e cada suor derramado representam árvores plantadas, resíduos devidamente destinados e o impacto social jamais visto no mercado. Nossa história foi escrita em 18 capítulos que servem pra nós como consulta rápida e que abastece nossa experiência para seguirmos em frente. Temos a plena consciência de que o passado é apenas um ponto de referência, não de residência. Que venham os próximos 18 anos!